Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a Casa do Povo, eu tenho honra e o prazer de receber Marcelo Gazem, que é um dos responsáveis aqui da Comissão Mista, da Organização, do Prêmio de Responsabilidade Social, que é considerado o Oscar da Responsabilidade Social. Marcelo, fala um pouco para o telespectador, sobre a importância, falar sobre o desenrolar, como é esse prêmio que é de uma magnitude humana indescritível. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. O Prêmio de Responsabilidade Social, ele está na 18ª edição, ele visa premiar, promover ações voltadas ao bem-estar social e à sustentabilidade. É um prêmio de atitude? É um prêmio de atitude, exatamente. E o que faz a Assembleia promover esse prêmio? Existe uma comissão mista, que é formada por 12 entidades da sociedade civil organizada, que são responsáveis por fazer todo o julgamento, existe todo um critério, existe um edital, requisitos, onde a gente faz a avaliação e, no final, existem três premiações, que é o Troféu de Responsabilidade, o Certificado e a Medalha de Responsabilidade Social. O que é o total de, como é que você vê o troféu hoje? Hoje, basicamente, na verdade, são 12 categorias. Então, provavelmente, no mínimo, 12 serão os troféus de responsabilidade, que é o prêmio maior que a gente tem, dessas 12 categorias, que são, entre elas, entidades sem fins lucrativos, entidades governamentais, cooperativas, médias, pequenas, empresas. Então, realmente, é um prêmio, uma das maiores distinções do Parlamento Gaúcho para quem promove esse tipo de ação. Isso mostra que as entidades, as empresas, as cooperativas, não estão só preocupadas com o lucro, mas o maior lucro, que é o lucro social. Sem dúvida alguma, a questão da responsabilidade social cada vez mais vem crescendo. Hoje, nós temos conceito de responsabilidade empresarial, corporativa. O grande objetivo desse prêmio é, exatamente, promover para essas entidades que promovem, no seu dia a dia, ações de responsabilidade social. Então, a gente analisa os balanços, os relatórios de responsabilidade e, realmente, a gente verifica ações muito interessantes dessas corporações que, hoje, vão ser premiadas aqui em responsabilidade social. Esperamos aqui quantas pessoas hoje aqui no DET? Olha, nós temos a expectativa, mais ou menos, em torno de 150 pessoas. Nós vamos ter uma abertura bem interessante. E vai ser uma festa muito bonita. Conto com a presença de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Podemos adiantar algum evento, ou que junto com a premiação? Na verdade, a gente vai ter uma orquestra jovem, que vai ser, vamos dizer assim, o charme do evento, exatamente. E vai ser muito legal. É uma orquestra muito interessante. Eu acho que todo mundo vai adorar. Marcelo Gazem, que é aqui da Federação, aqui com o prêmio de responsabilidade social na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o prêmio de responsabilidade social, que é o Oscar da responsabilidade e é o símbolo do lado humano do gaúcho. Sem dúvida alguma. O fato da própria Assembleia ser uma das grandes distinções da Assembleia, exatamente, dá esse tamanho, uma chancela do que é esse prêmio. E realmente, as duas entidades da sociedade civil organizada, realmente demonstram a atitude de promover e cada vez mais tornar essas atitudes responsáveis no dia a dia das empresas. Para encerrar, que sirvam de façanha, que sirvam o prêmio de responsabilidade social, o Oscar da responsabilidade social, que sirvam como exemplo, que sirvam a essas façanhas do prêmio de modelo a toda a terra. Sem dúvida alguma. O objetivo é cada vez disseminar mais a responsabilidade social, a importância disso. Por isso, nós temos um prêmio de tanto tempo e com tamanha expressão. Música 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 Tchau, tchau.